Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui E seguinte né galera, estamos de volta com FIFA 14 de PS2 Vamos lá dar continuidade a nossa série, beleza? Bom, como vocês viram no último vídeo cara de FIFA, a gente veio pra Coreia, mano E vamos ver que a gente vai arrumar por aqui né cara A única coisa que eu não gostei do calendário da Coreia é que não tem Copa, cara Não tem nenhuma Copa, só vou jogar liga coreana e mais nada, tá ligado? A única coisa que eu não gostei, só isso mesmo Que tirando de resto tá da hora, porque é muito difícil alguém jogar na Ásia né Algum país da Ásia, como até o Mr. Kingston comentou aí Ele falou que eu vou ser o único youtuber a jogar aqui na Ásia né De boa Bom, coloquei dois times aqui ingleses pra gente estar jogando a pré-temporada E é isso cara Vamos ver, dar uma treinada nesse time pra ver como é que é E gostaria que vocês me indicassem logo alguém pra contratar né Porque vai ter bastante tempo aí, que a gente está em janeiro ainda Não, até fevereiro né Fevereiro, depois tem março e tal Até chegar junho né O tempo de negociação vai demorar um bocadinho Então gostaria que vocês deixassem nos comentários Alguém pra eu estar contratando, beleza? Enquanto isso eu vou deixar O goleiro Ver algumas coisas Mas eu vou ter que aumentar aqui um pouquinho do staff Pra aí trazer jogadores bons né Senão não vai adiantar nada Vou tentar aumentar um pouquinho aqui A gente aproveitar que a gente tem 7 milhões e 500 E né Dar uma boa subida aí Assim que tá bom né Aumentar o negociador também Aí, assim que tá bom velho Pera aí Não E equipe médica também Acho que assim tá bom velho É assim tá bom Não, vou Aumentar só uma barrinha só Pra gente ficar com um pouquinho de Um milhão e pouquinho né Tá bom Agora eu quero dar uma olhada no elenco velho Pra ver como é que vai ficar isso aí Aqui gestão de equipe Beleza Até que eu Tenho esse atacante que é bom Tô ligado que tem um brasileiro aqui velho Eu acho Se eu não me engano Tem um brasileiro aqui velho Aqui, Leonardo Esse cara aqui é bom hein velho Tá até como camisa 10 já EG Mano, esse time tem muito meia velho Olha isso Muito doideira Bom, quanto isso eu vou mandar uns salves aqui pra vocês Que vocês tão Pedindo já faz tempo né E eu não mandei ainda Bom, salve pro Ghost Salve pro Foot Top Kawan Gamer BR Ricardo Dores Mano, salve lá pra Portugal né Que esse Ricardo é lá de Portugal Ele falou ontem nos comentários Mano, salve aí Dudu Silva E galera Kawan Gamer Que ele pediu aí pra divulgar o canal dele Cara, então Se eu lembrar Vou deixar aí O primeiro link na descrição Vai ser o canal dele Então entra lá Que aí o cara tá pedindo faz tempo Pra divulgar mano E esqueci Então salve aí pro Kawan Gamer E eu vou Deixar aí seu canal Na descrição Se eu esquecer Me deixa aí Deixa aí nos comentários Pra eu lembrar Eu coloco Beleza? Então é isso mano Vamos lá Deixa eu salvar o negócio aqui Beleza Eu vou montar o elenco aqui E quando Deixar Tudo pronto Já volto Beleza galera Montei o time E está bem assim Se alguém quiser ver Dá um pause aí cara Eu gostei cara Gostei dos over O over dos caras aqui Até que pra um time de três estrelas Tá bom né Tá ótimo demais É Vou Abusar muito Do centroavante ali Que é esse overhaul 73 Do Leonardo lá também Veio Os caras Aparentam Pelo menos ser bom né Não era Eu falei que ia ter vídeo De fifa amanhã né Mas só vai ter hoje Porque não vai dar tempo Então vai ter só hoje Beleza Acho que na segunda Eu já posto o outro ali Pra compensar o vídeo de amanhã Que não vai ter Beleza Bom Eu coloquei o Rockdale Pra gente estar disputando aí Amistoso Eles aceitaram Então vamos lá Rockdale é um time Que eu joguei na última Da carreira Ele é da quarta divisão Agora está na terceira Que eles subiram aí né E são um time Do quase mesmo nível né Então é um pouquinho mais forte Então vamos lá Vamos testar esses coreanos aí Vendo o que vai dar Beleza Bora lá Land Esse cara é bom Mas pena é que ele é velho Se não eu comprava ele E também Então A resistência dele É muito ruim Então vamos lá Mano Tem que gravar outro FIFA porque esse aí já está Estão vendo que a condição dele não está boa né velho Tá agarrando demais E eles já mostraram que são capazes de fazer o mesmo Portanto São aqui os que os jogadores Mano Tem que fazer de olho no Donner ali Do Anel E só acho que eles nunca escalaram o Rougan né Para as partidas de hoje O Rougan é mais apelão do time dele lá Quem sabe eu compre ele também né O Rougan daria uma boa na esquerda ali hein cara Acho que vou contratar ele na próxima janela de transferência Então vamos lá mano testar esse time aqui coreano Espero que dê boa ó Já roubei já Boa Vamos lá então Opa Falta já mané Daí é perigoso Vamos ver né Espero que dê boa pra gente Ó o Donner tá na frente Boa mano Caraca Foi o Donner que bateu com o gol Ele é bom o batedor de força também Boa Será? Repetido não Boa Leonardo Primeira finalização já sai o gol hein Boa Falei que esse cara é bom mano Falei Esse cara vai dar trabalho hein Mano Que passe Nem vi quem foi mano Eu não vi fui nem falar o nome dos cara Porque Sei lá Enrola muito e é tudo igual Tudo rong Kong Li King Li Seu sangue Min Olha isso mano Caraca vai ser difícil pra Pra definir quem é quem aqui né Até porque a aparência dos cara vão ser igual também Então Vai ser um pouco complicado aqui Comandar esse time aqui no Um vídeo né Ó Se passa é falta Aí sim Tô gostando hein velho Vamos lá Leonardo Atrave Olha Boa mano De cabeça Quem foi Quem foi KK1 Boa mano Esse coreano maravilhoso Olha só Muito bom Cara a batida do Leonardo foi sensacional hein E temos um batedor de falta já E tá lá 2x0 contra o Rockdale Boa Que drible hein Vai fazer moleque E tá lá no ângulo Que jogada hein Que gol mano Já no primeiro tempo 3x0 Que isso hein Tá certo Nosso time é mais forte Mas Olha só que bolaço Dali mesmo Soltei o dedo E tá lá mano 3x0 Olaço Opa Cara Fiz falta em 2 tempos 2 pessoas diferentes Vamos lá Leonardo de novo Na bola Vamos ver se agora Sai gol né Uuuuh Quase mano Passou muito rente Trave Ô Leonardo Raçudo hein Raçudão mano Passou lá Ah Tá bom Boa galera Terminou o primeiro tempo aqui Jogaço Até agora Primeiro tempo 3x0 Jogando fácil E outro gol foi do Dong Kong Dong Khock Sei lá Olha o golaço do Leonardo aí Espero que esse time dê bastante trabalho nessa temporada aí Porque o bicho tá insano hein Vamo lá Olha o Leonardo aí ó Fazendo estrago Uuuuh Quase Olha que jogada do Dong Olha que jogada Só fazia garoto Uuuuh Tom Song Deu uma bela defesa agora hein Nossa Nossa que finta Até deram replay mano Nossa Boa Zagueirão Nem sei quem foi mas foi um zagueirão ali que tirou Afastou o perigo muito bom hein Muito bem quer dizer Olha Escolhinho escantei pelo menos Rock D tá pressionando bastante cara Na posse de bola e Até que a gente tá conseguindo jogar muito não mas Porta o resultado né A gente ganhou de 3x0 já 75 minutos de jogo É difícil jogar no segundo tempo quando você já começa ganhando primeiro Ainda mais de goleada assim Vamos ver né Olha só Olha Fundei lá dentro do gol hein Cabecei certinho Deixa um golaço Aqui mesmo Nossa bateu não Ah Ele não tem pedido Olha Fui um tantinho só mano Boa Achei sozinho Só driblar isso aí Faz Uuuuh Na ponta do dedo mano Na ponta do mendigo a dele que ofendeu Olha só Vamo lá Sem pilhanado na bola Quem vai cabecear A goleira chegou antes E esta foi afastada pelo guarda-rede Boa Espera aqui Só cruzar fi Aaaaaaah Boa Terminou o jogo galera 3x0 foi o resultado mesmo O mesmo resultado do primeiro tempo E consegui minha primeira vitória aqui né Agora que está uma equipa muito contente E o guarda-rede é muito forte Time coreano Espero que dê muito trabalho essa temporada aí Gama 3x0 manda um time Bastante relevância né Mas Até que foi uma boa partida Beleza Tá aí Gama 50 Ali no Pontos de fama né Vieram pra ter passado do nível famoso Se eu tivesse ganhado A Libertadores Mas como eu não consegui ganhar Fica na mesmice ali né Mas o que Jogar aqui na Coreia Deve até Até ser bom né Pra gente Ganhar um pouquinho de experiência Aí ó O que deu 3x0 pro Jean Book Equipe do mês Completei um do Uma das expectativas da direção Eles gostaram Pronto pra nova época Jean Book obtém Uma vitória confortável num Amistoso de pré temporada Boa Tá aí agora vamos jogar contra o Leicester mano Agora vamos fazer um buraco mais embaixo E vamos ver como é que vai ser esse jogo aí né Eles são até mais fortes aí em questão de Nível de estrela ali ó E vamos vendo que vai dar né Vamos ver como é que aí o time comporta contra um Um time forte né Que aqui na Coreia dificilmente você Acho que na Coreia esse time aqui é o melhor Então vai ser difícil A gente encontrar uma equipe forte né Nosso nível aqui na Coreia Então vamos ver contra o Leicester O que vai dar Deixar a mesma escalação Os cara não tão cansado né Deixa eu ver Eles não estão cansado Então vamos lá Jogo contra o Leicester em casa Vamos ver como é que é nosso estádio Tomara que seja daora hein E o James é o jogador destaque deles Isso aí vamos lá Nem ver a escalação dos cara É uma estádio daorinha hein Eu curti mano Nossa ai essa nevo aí mano O louco hein É a primeira vez que eu vejo um jogo assim Uma nevoa insana Daora hein Olha o King está ali Daia Jink Router também O resto eu não conheço muito não Mas o Um pouquinho eu estou Olha O elenco do Leicester está aí Vamos lá então Nossa que passe hein Que passe mano Para fazer Ah O Schmeichel Ha O Schmeichel está aí velho E aqui está um canto logo a abrir Olha Boa A goleira falhou Muito feio velho E tá lá Vamos ver quem foi Min Ha ha Boa Min E tá lá 1 A 0 Nossa camisa 7 aí De cabeça mesmo Boa Boa Olha só O Schmeichel saiu meio errado ali né Eu nem fui na boa a verdade Eu nem fui na boa a verdade Ele foi só no corpo do cara Olha que isso mano Mas vai ter que afirma Essa bola que demora a cair Em vez de estar nervoso James Vamos lá galera Só estou com um estoque de passe aqui velho Porque Os caras estão pressionando bastante Driblar agora não está dando certo não Olha só Vai Leonardo boa Nossa Olha Leonardo boa velho Vamo lá Léo Vamo lá Léo Vamo lá Léo Só mais tu O cara passando lá Aaaaaaah Demorei demais também cara Demorei muito Demorei muito Ah vai acabar o primeiro tempo agora Lester Toca bem a bola Marca bem também E complicou um pouquinho pra gente aqui velho Boa Isso ai velho Ah velho Acabou o primeiro tempo Uff Concentradão aqui mano Que o Leds tá pressionando demais É ai 1 a 0 no primeiro tempo Vamo pra cima dos caras velho Uff All Wood Boa goleiro Achei que ia dar ruim ali agora hein Só achei Ua Q12 foi esse hein Ah cruzou lá atrás mano Olha a pangada Que isso mano Achei que não ia dar certo Vou perder quadrado aleatoriamente Você tá ligado Mossa Que isso hein mano E agora foi cabulosa Boa tabelinha aquela hora também pro cruzamento né O time tá bem trozado já O treinador precisa de refrescar a equipa É uma mudança de estratégia Entra mais uma das minhas Achei que entrou outro maluco aí Vamo lá Uh Descantei de novo hein Boa Agora vai lá no zagueirão vai Cabeça Achei 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 O importante E tá aí, 1 a 0 já, primeira partida em casa e vencemos o Leicester, não aguentaram, mas foi sufoco, hein, mano, a gente conseguiu prender o jogo bem. O mais gostei desse time foi bola aérea, né, a gente não perde nenhuma, o cruzamento do Leo tá sensacional também. E aí, tá aí, galera, 1 a 0, e o Sun Ming levou 10, muito bom, o cara que fez o gol aí de cabeça. Mais 50 pontos, vitória, né. Tá aí, tá na pergunta aí, aparição pública agendada, eu sei que acabou de prometer um descanso à equipe depois dessa vitória, mas devemos aparecer uma angariação de fundos especiais, né, na verdade, oferecendo uma clínica para futebolista, cancelamos? Não, informe os jogadores que acerca do compromisso temos que manter a palavra. Ah, é pra criança, né, então eu vou, eu vou aí então na primeira aí. Aí, ganhei apoio dos torcedores, mas seis de cansaço da equipe. E a direção está satisfeita com a atuação da equipe nos últimos jogos, e pronto para a nova temporada, início prometedor. John Book venceu um encontro de pré-época contra o Leicester City, mano, isso aí. No próximo vídeo tá um suor um Blue Wings. Que nome de Juiz, tem um time da Coreia que tem nome em inglês, né, muito doido. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de deixar o seu like e seu favorito, mano. É, e aí nós FIFA e volta na segunda-feira, eu ia postar amanhã, mas amanhã não vai dar pra postar vídeo, então. Eu vou postar segunda-feira, beleza? Então é isso, valeu, falou. E até a próxima. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho